A CPI da pandemia teve o mérito de expor uma longa série de desmandos e irresponsabilidades de Bolsonaro na gestão da pandemia da Covid-19. A CPI do MEC tem a capacidade de pôr fim ao governo Bolsonaro e impedir sua eleição. Veja a seguir os motivos. A CPI do MEC tem por objeto investigativo as fartas denúncias de corrupção do Ministério da Educação, envolvendo o ex-ministro e pastor evangélico Milton Ribeiro, juntamente com os também pastores evangélicos Arilton Moura e Gilmar Santos. Estes, inclusive, foram presos pela Polícia Federal no dia 22 de junho de 2022, acusados de cobalho em propina, inclusive em barras de ouro, para liberar verbas do MEC aos municípios. Os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos não são funcionários públicos, não têm, nem nunca tiveram cargos no governo de Bolsonaro. Contudo, agiam diretamente junto aos órgãos do Ministério da Educação para a liberação de verbas públicas para os municípios, mediante propina, claro. E as formas de corrupção iam desde o dinheiro vivo depositado em contas bancárias, em barras de ouro, e mesmo, pasmem, vendendo bíblias com valores superfaturados. Uma forma de lavar o dinheiro da corrupção. Veja, o que deixa a todos perplexos, principalmente os cristãos, é que os pastores usavam o livro sagrado da religião cristã para roubarem o dinheiro público. Mas veja, se os pastores não eram funcionários públicos, concursados, não tinham cargos de confiança no governo, como agiam em um gabinete paralelo no Ministério da Educação? Esta é a pergunta. Segundo o ex-ministro Mildo Ribeiro, foi o próprio Bolsonaro quem os colocou no Ministério. Ribeiro afirmou ainda em uma entrevista que Bolsonaro o ordenou que atendesse e desse prioridade às demandas dos pastores. Ou seja, é um caso no qual Bolsonaro não pode se esquivar. Não estou afirmando com isso que Bolsonaro mandou que eles roubassem. Mas Bolsonaro tem que explicar os motivos de termos dado tanta confiança para agirem como se fossem funcionários públicos. Diante do objeto da denúncia e dos fatos já sabidos pela polícia e a opinião pública, a CPI terá, por certo, um poder devastador sobre a tentativa de reeleição do presidente Bolsonaro. Por dois fatores. O primeiro, o que não há corrupção em seu governo e de que ele não é corrupto. O que seria o grande mote de sua campanha à reeleição. Pois bem, o primeiro fator joga por terra a falácia de Bolsonaro de que não há corrupção no governo. Pois os fatos já apurados até então demonstram, sem subterfúgios, que há corrupção. O segundo fator coloca Bolsonaro na cena do crime de corrupção do MEC. Pois, segundo o ex-ministro Milton Ribeiro, abre aspas, a prioridade é atender primeiro os municípios que mais precisam e, em segundo, os que são amigos do pastor Gilmar. Disse Ribeiro. A declaração foi realizada em uma reunião no MEC do Ministério da Educação com prefeitos, líderes do FNDE e os pastores Gilmar Santos e Arioto Moura. O áudio do encontro foi obtido e divulgado pelo jornal Folha de São Paulo na terça-feira, dia 22 de março de 2022. Se Bolsonaro sabia dos roubos dos pastores, a CPI buscará aprovar. Contudo, o que se sabe de fato do envolvimento de Bolsonaro até agora é que foi ele quem indicou os pastores e deu a ordem ao então-ministro Hamilton Ribeiro para liberar as verbas que ele solicitasse. E também os fortes indícios de que Bolsonaro tenha agido para obstruir as investigações contra seus amigos pastores. Em função disto, se pergunta, em troca de que? Qual o objetivo de Bolsonaro com tudo isto? A CPI do MEC deverá funcionar durante o período mais intenso da campanha eleitoral. E cada depoimento, cada descoberta da investigação, terá repadimento direto na campanha de Bolsonaro. Daí que Bolsonaro e sua tropa de chove estejam em polvorosa para tentar impedir sua instalação. O que parece improvável que consiga. Ainda que, como indica todas as pesquisas de intenções de voto desde abril de 2021, Bolsonaro deve ser derrotado. Em funcionamento, a CPI será o fim da desastrosa aventura bolsonarista frente à presidência da República, pois a iminente derrota poderá ocorrer já no primeiro turno, o que pode forçar Bolsonaro a tentar dar um golpe de Estado como tem ameaçado. E se isto ocorrer, como tudo indica, a CPI será a parical em suas pretensões, pois pode antecipar sua saída do governo, através de um impeachment. Olha, na política não existe espaço vazio. Se Bolsonaro perder no primeiro turno e se comportar como chefe de milícia, ameaçar as instituições, a forma mais rápida de tirá-lo do governo é o impeachment. E isso pode vir com a CPI, desde que a CPI não chegue até as lideranças do Centrão. Assim sendo, o próprio Centrão entregará a cabeça do falso Messias Bolsonaro. Vamos acompanhar a CPI e veremos. a CPI e a CPI e a CPI e a CPI e a CPI.